98 Polícia Informa Torcedor, em dia de jogo do Cruzeiro, fique atento, pois você pode ser vítima de uma nova modalidade de assalto. O meliante passa o jogo inteiro escondido, sem ser visto, distante dos olhos da vítima. Ele é sorrateiro, se esconde bem até o momento em que entra em ação. Este jogador do Cruzeiro é o protagonista de uma das mais temidas modalidades de crime, a Saidinha de Banco. O golpe é sempre certeiro e não tem pena das vítimas. Caso você encontre este homem, ligue para o nosso telefone. Saidinha de Banco por Ricardo Goulart. Este crime não passará impune.